Olá, boa tarde aí, você meu amigo rádio amador que tem o rádio PX, PY, rádio banda baixa em HF, né? Tem que nossa base aqui, o lançamento nacional aqui, somos uma empresa aqui com mais de 8 anos de mercado, tá? Essa base aqui é diferente das outras, ela vai conector do HF, pra você roscar sua antena, e o outro do HF aqui pra você roscar seu cabo. Então você não fica preso no tipo do cabo, quer aumentar a cobertura pode colocar RG213, RGC, RG58, dependendo da sua necessidade. E o que essa base permite aqui, vamos supor que você tenha um rádio HT, ou um rádio móvel dual band, você pode roscar nossa valeta aqui, dual band aqui, diretamente aqui no conector. Olha só o exemplo aqui, opa, tá vivo aqui, peraí, uma base aqui, ó, de um ácido de terra pro plano terra, né, ó, pra você conectar aqui, você vai com um parafusinho fixo aqui, e você vai ter uma antena de polo, ou se você desejar, tá dizendo aqui, ó, pode fixar aqui 4 mastos aqui, ó, 4 ácidas aqui, ó, só aqui, e você tem uma antena plano terra, e com isso você pode comparar com a melhor cobertura, ó, com o melhor design aí pra sua antena, tá bom, ó, somos uma empresa nacional gerando empregos aqui no Brasil, tá bom, ó, mais detalhes dessa base, é uma base de alumínio, parafusos expostos aqui são de aço inox, né, ó, pra ficar no tempo mesmo, e a haste aqui é de ferro zincado. Tá, ó, fogo aqui pra aguentar a temperatura também, tá bom, e você pode fixar no masto de 3 quartos, similares de TV, ou se desejar, tirar a abraçadeira e fixar diretamente na parede, na lateral de um prédio aí, ou na parte interna do prédio, e ter uma boa cobertura aí, com seu rádio HT móvel, ah, perdão, com seu rádio HT ou seu rádio móvel, né, o HT pode ser Biofing, Iaeso, Kenwood, Icon, tantas marcas boas hoje no mercado, né, e com isso você consegue aumentar a cobertura do seu rádio, nós temos casos de HTs Biofing e até 15km de cobertura com a nossa base aqui, na altura de 3 metros, tá bom? Então, muito obrigado aí por ver nossos vídeos aí, ó, inscreva-se no nosso canal e deixe seus comentários aqui, aqui, e aqui é um exemplo do cabo também que vendemos, né, ó, já vai para um cliente já, ó, o leitor do HF e outra parte dele é algum lugar aqui, aqui, ó, o leitor do HF aqui também, tá? No caso, o cliente que serviu com um cabo de 10 metros aqui, para usar em HF. Gente, muito obrigado aí por ver nossos vídeos aí, um abraço aí e até a próxima, hein, valeu aí! Uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado, hein, em serviços de rádio e comunicação e sistemas celulares. Um abraço, muito obrigado e até a próxima, hein! Opa! Essa aqui é a nossa antena colinear, né, ela é montada com duas antenas de polo, tá bom? Então, vai uma varela irradiante ajustada na frequência, né, ela é comprida aqui para a rádio FM, né, e vai a antena plano-terra aqui, ó. Então, aqui vai o cabo de alimentação e aqui vai o cabo de alimentação da antena, né? Só que que consiste, como ela é uma colinear, a gente tem que irradiar as duas antenas ao mesmo tempo, tanto para a transmissão como para a recepção, como no caso do transmissor de FM e sua TX, né, então você vai conectar um cabo aqui e outro cabo aqui. E como as potências são maiores, né, são de 300 watts, ela vai suportar essa configuração aqui até 500 watts, tá? Mas como a configuração aqui é para 200 watts, vai dois cabos para a rua da QRG213, né, ó. Você vai conectar um aqui e outro aqui. Essa antena vai ser montada na posição vertical, né, vai ter que estar um metro, mais ou menos, um longe da outra, na posição vertical. E aqui, do outro lado do cabo, você vai conectar no conector T e vai irradiar por aqui, ó. Vou jogar a antena do transmissor aqui e vai irradiar por aqui e por aqui simultaneamente. Com isso você consegue um ganho de 6 dB, tá bom? E mais o que? Toda essa parte que tem que ser isolada, né, com fita de isolante e autofusão, ela vai ficar na montagem de um laço de 3 quartos, mais ou menos assim, ó. Vão ter que ter um protótipo aqui para a rádio VHF, né, opa. Deu uma entortada aqui. Aqui no caso é uma montagem para a antena dual band, mas eu vou ligar a antena de FM aqui, o plano terra da antena de FM e conectar um cabo aqui, depois de um metro de distância dessa ponta daqui, né, conectar a outra antena. Elas vão ficar irradiando as duas uma em cima da outra, né, posicionando mais ou menos de um metro de distância dessa ponta para a outra ponta. E é isso aí. Pera aí, ó. Ela serve para rádio dual band, para rádio HF, VHF, transmissor de FM e rádio PX. Basta trocar a vareita aqui, tá? E ela consiste o quê? Vai com uma abraçadeira para massa de 3 quartos. Ela é toda feita em alumínio. Aqui a parte que é tudo niquelado, né? Parafuso de inox. E aqui em cima também tem um parafuso de inox, dá só para a gente ver aqui, ó. E é isso aí. É para o produto desencado, né, fogo, para aguentar o tempo mesmo. É um produto nacional, gerando empregos aqui no Brasil, hein. Vamos descer novamente aqui. E é isso aí, ó. Tá vendo, ó, você vai ligar a antena irradiante aqui, de nossa fabricação, né, a base de alumínio e o parafuso aqui, todos os rincados, né, ó. Tratamento químico para aumentar a temperatura mesmo, aumentar o tempo e a base de alumínio. E aqui a varita de inox, varita de inox, parafuso de ácido inox, parafuso de ácido inox. É isso aí. Muito obrigado nos nossos vídeos aí. Antena para destinado aí a rádio amador, né, PYPX, basta trocar a varita aí, os comprimentos de onda, né, para transmissor de FM e rádio dual-band, VHF e UHF. O único detalhe aqui, como isso aqui é uma potência, são maiores, né, o cabo é maior também, mais grossinho aqui, para aguentar potência mesmo. É um patrão que a gente, no começo, não estava aguentando o RG-58, nós redimensionamos para o RG-213 para aguentar potência mesmo. E é isso aí. Muito obrigado por ouvirem nossos vídeos aí. Um abraço aí, ó. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seus comentários. Antena para rádio FM, transmissor de FM e rádios PX, PY, VHF, UHF e rádios dual-band. O efeito colinear aqui. Casamento de duas antenas de polo ao mesmo tempo. E é isso aí. Muito obrigado aí. Um abraço aí. E se possível, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seus comentários. Somos uma empresa de engenharia com mais de oito anos de mercado. Um abraço e valeu. E se inscrever no canal e não se esqueça de se inscrever no canal e não se esqueça de se inscrever no canal e não se esqueça de se inscrever no canal e não se esqueça de se inscrever no canal e não se esqueça de se inscrever no canal e não se esqueça de se inscrever no canal e não se esqueça de se inscrever no canal e não se esqueça de se inscrever no canal e não se esqueça de se inscrever no canal e não se esqueça de se inscrever no canal e não se esqueça de se inscrever no canal e não se esqueça de se inscrever no canal e não se esqueça de se inscrever no canal e não se esqueça de se inscrever no canal e não se esqueça de se inscrever no canal e não se esqueça de se inscrever no canal e não se esqueça de se inscrever no canal e não se esqueça de se inscrever no canal e não se esqueça de se inscrever no canal e não se esqueça de Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto